Essas Mulheres O coração tem razões que a própria razão desconhece. Uma mulher desamparada é capaz de qualquer coisa. Acredito na verdade de viver um único e intenso amor. Reveja o grande sucesso da teledramaturgia da televisão brasileira. Eu vinha passando, vi a senhorita e nunca existia, eu precisava lhe falar. De segunda a sexta, cinco e meia da tarde, Essas Mulheres